Qual a origem do orgulho? Você alguma vez, por algum motivo, já se exaltou? Comenta aí! Que bênção estar aqui com você para estudar a Palavra de Deus. O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, sábado, é Brincando de Deus. Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a Sua Palavra e compreendermos aquilo que Ele deseja nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9 Há 42 anos, 3 meses e 22 dias, eu aguardo o cumprimento desta promessa. Desde o dia em que aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, este é um dos meus versos favoritos na Bíblia. Você sabia que desde que o pecado nasceu no coração de um anjo poderoso no céu, o orgulho não respeita os limites da realidade? Lúcifer, um querubim que velava a glória de Deus, desejou em seu coração ser maior do que Deus. Dá para imaginar uma coisa dessa? O significado da palavra orgulho tem origem no termo catalão orgul, que é uma característica de uma pessoa com um conceito muito elevado de si. Também significa altivez, amor próprio, exagerado e soberba. O orgulho ou a soberba também é considerado um dos sete pecados capitais. Para Tomás de Aquino, a soberba é um pecado tão grandioso que pode ser considerado fora de série, devendo ter um tratamento especial. Não só Tomás de Aquino pensava desta maneira. Para muitos, a soberba ou orgulho diz respeito à aversão a Deus cujo preceito da humildade o ser humano recusa a aceitar. É por isso que a soberba e o orgulho é chamado de o início, porque é pela aversão que começa a razão ou prática de todo o mal. Na verdade, o orgulho não é de fácil definição. Em excesso, ele fere, pois não sabe pedir desculpas, não sabe perdoar, nem ser humilde, mas também machuca e corrói quem o alimenta. Teme a negativa e não quer perder, enfim, é um veneno em doses homeopáticas. O orgulhoso é importante demais para ir atrás do outro, é vaidoso demais para reconhecer que errou e principalmente para perdoar. Errar para ele é um ultraje que não cabe desculpas, mas quando é ele quem erra, o problema é menor, acredite. Ele joga e nunca para ver ou perder. É por causa do orgulho que muitas vezes nos afastamos de Deus e deixamos de fazer o bem ao próximo. Que no dia de hoje o Espírito Santo nos conceda o dom da humildade para reconhecermos que precisamos de Deus e que não existe possibilidade de vivermos sem ele. Conceda-nos, ó Espírito Santo, a benção de não vivermos afastados de Deus o Pai, de termos humildade de viver na total dependência do Senhor. Venha, Espírito Santo, aquece o nosso coração com o amor de Deus e nos dê o coração liberto de toda a opressão do inimigo trazida e causada por causa do orgulho. Fortaleça a sua vida por meio do estudo diário da palavra de Deus e tenha um sábado extremamente abençoado na presença do Eterno. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós queremos te pedir, purifica-nos. Tira de dentro do nosso coração tudo aquilo que não presta, principalmente o orgulho, a altivez e a soberba. Nos dê um coração humilde. Quebra, Senhor, esse coração de pedra e transforma num coração de carne dependente totalmente de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maronata! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma